Não existe um filme ou um curta sem roteiro. Geralmente é uma parte mais complicada para que você inicie esse projeto que você quer tanto fazer. Mas no vídeo de hoje eu estou aqui com o Ian, que foi o roteirista do curta Não Bebo Café. E ele vai dar várias sacadas, várias dicas para você finalmente começar, né? Espero que sim. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao Projeto Ator. Eu sou Sérgio Barreto. E hoje eu estou com o Ian, que foi o nosso roteirista do curta Não Bebo Café. Esse processo todo que a gente passou com esse curta foi bem diferente, né? Porque primeiro a gente teve o Lucas Ribeiro, que iniciou o projeto. Eu e o Tiago, se você ainda não viu a conversa que eu tive com o Tiago, dá uma olhada no card que vai aparecer aqui. A gente falou sobre a ideia de como que surgiu, como que a gente pensou os personagens, a proposta. E a gente apresentou para o Lucas. E aí o Lucas, ele escreveu um início, né? Ele desenvolveu os personagens. E depois o Ian é que assumiu o roteiro. Como é que foi isso para você? Quais são as grandes dificuldades de escrever esse roteiro? Isso é um processo bem interessante. Às vezes a gente fica muito na ideia de que temos que criar a história do zero, né? Mas na vida de roteirista é muito comum a gente criar e desenvolver a história dos outros. A partir de uma ideia, de um personagem, de uma concepção. E dali desenvolver a história. E isso é um exercício muito interessante. Que a gente tem que ser capaz de desenvolver para muitos caminhos de carreira. Então ter esse desafio logo de cara nesse curta foi muito bom, assim, para mim. Vocês tinham essa ideia de trabalhar com irmãos e com um curta bastante focado em diálogos. E era algo que eu tinha muita vontade de trabalhar. Porque muitas histórias que eu tenho como referência são histórias voltadas em diálogo. E isso já me deu uma motivação, assim, muito grande. Beleza, vamos pegar essa história aqui e pesquisar. E a pesquisa foi interessante porque eu não bebo café, como diz o nome do curta. Mas um dos personagens bebe, né? E aí eu tinha que também trazer uma coisa, assim, para essa história. Foi até um documentário que eu vi que me deu bastante das ideias, assim, para montar a estrutura do curta em volta do café. De forma que tivessem eventos relacionados ao beber café, né? Ter referências é primordial para todo mundo, né? O ator precisa ter referência e o roteirista também, né? O filme, ele fala sobre a relação dos irmãos e também do café. O que você quis contar nessa história? Relações familiares sempre mexem muito com a gente, né? Eu fiz um exercício de desenvolver bem a biografia desses personagens. Como que isso vai ser exposto na câmera, como isso vai ser exposto na história sem ser aquela exposição chata que a gente vai descobrir, né? Os irmãos já sabem o que são as dores um do outro, sabem como enxergar um ao outro. Trazer esse sentimento, essa provocação entre uma relação que tem as suas dificuldades e tem os seus problemas com a ajuda do objeto, né? Do café que tem esse aspecto da socialização era uma coisa que me interessou bastante, assim. São dois irmãos que têm uma certa diferença de idade. Tem a socialização, mas não entra em qualquer pessoa, né? Como é que a gente lida com pessoas que são próximas da gente, mas que também tem uma distância e que tem alguma ruga, alguma dor do passado. E eu acho isso bem interessante. Eu falo muito aqui no canal de como o ator constrói os personagens, né? Mas isso é um processo que a gente depende muito do roteiro. E o roteiro é o início de tudo. Como que você criou esses personagens? Que pontos que você inicia para que eles comecem a ter vida? Você pode começar, às vezes, de uma imagem, uma situação, um evento. E aí você vai criar personagens que vão te dar aquele sentimento, aquele evento que você quer contar. E às vezes você tem, na verdade, a pessoa na mente ou um grupo de pessoas e a partir delas que você vai desenvolver uma história. Nesse caso, já existia essa ideia dos irmãos, que veio para mim na apresentação do projeto. Eu fiz a construção dos personagens muito pensando em, beleza, qual é a relação deles. Já existia uma prerrogativa de ser um advogado, de ser um fotógrafo. E isso brinca com alguns estereótipos. Então, eu comecei explorando uma inversão desses estereótipos. O fotógrafo, ele é o mais organizado, apesar do visual, em termos de figurino e tudo mais. Mas na mesa, ele mexe nas coisas e deixa mais organizados. O advogado é o cara que grita mais fácil e que sai um pouco do controle. Eu fui tentando justificar por que eles tinham esses comportamentos. E nisso foi o desenvolvimento de uma biografia. Tem histórias que não pesam tanto a biografia. Depende mais dos comportamentos e trajetos do personagem. Mas nessa, como era uma relação de irmãos muito voltada no diálogo, eu pensei na biografia deles como o que daria combustível para que esse diálogo tivesse muito subtexto. Uma coisa que foi muito legal, que não é todo roteirista que faz, mas o Ian fez, ele apresentou para mim e para o Thiago uma lista com várias informações relevantes sobre o passado dos personagens. Que é algo que, geralmente, o ator constrói sozinho. Muitas vezes, não tem no roteiro esse tipo de informação. O Ian teve esse cuidado de passar isso para a gente, para que existisse, de fato, uma unidade entre o personagem do Thiago e o meu, para que essa relação fizesse sentido. Os traumas que eles passaram na infância. Mesmo que você não use na história, e tem que ter um espaço para os atores também criarem, mas é uma coisa importante, alguém chega para mim e perguntar por que esse personagem vai fazer isso, vai agir dessa forma e não da outra. Você tem que ter isso um pouco na ponta da língua, sabe? Então, eu busco sempre, em todos os projetos que eu faço, desenvolver alguns documentos separados e até uma inspiração de outros roteiristas, não são criações minhas. E permite você voltar algumas vezes e ajustar, essa cena não ficou legal. De certa forma, é uma bíblia que você tem sobre o seu projeto, mas eu acho muito interessante ter essa base, para a equipe inteira ter informações para trabalhar em cima disso. Quais são os primeiros passos que alguém pode ter? Alguém que nunca escreveu um roteiro? Acho que esse é um processo muito pessoal, assim. Eu sempre parto de ter alguns arquivos como esse perfil de personagem, pensar na construção deles. Eu costumo partir dos personagens. Tem gente que parte de imagens e outras coisas. Mas é preciso, assim, estudar bastante, ler bastante o roteiro, para entender a formatação. Na hora da escrita, ficarem mais fáceis também. Você não ter que se preocupar com detalhes, como, ah, como é que eu escrevo o cabeçalho e tal. A coisa fluir um pouco melhor, porque você está se preocupando, de fato, com o cerne da história. Com como os personagens vão se relacionar, que eventos querem dizer o que você quer dizer. E, assim, tem gente que começa escrevendo mesmo, de uma cena, de uma ideia. O ideal é você seguir mais o que você se identifica. Eu tenho, por exemplo, um aplicativo de notas no celular. Posso estar na rua, no metrô, numa aula, numa conversa aqui com uma nossa. E, se eu tiver uma ideia, eu vou parar e anotar aquilo no celular na hora. Você quer parar agora para fazer alguma anotação? É, me experimento não tive nenhuma ideia. Ah, beleza. Então, não fico me cobrando com aquilo. Já anota num lugar. Pode voltar para isso uma semana depois, um mês depois, um ano, não importa. Mas, com isso, você vai acumulando também ideias e projetos e cenários. E aí, você também, aos poucos, vai preparando a sua rotina, a sua disciplina de escrita, para chegar o momento de parar e sentar e escrever. Que isso tem que acontecer, senão a gente não avança, não faz projetos, né? Como isso. E uma dica que o Ian não falou, mas como a gente acompanhou todo o processo com ele, é colocar prazos também, né? Você é um cara que segue muito a risco os prazos, porque a gente queria executar esse filme e você correspondeu completamente com os prazos que foram estabelecidos. Porque, às vezes, você tem um preciosismo tão grande pela obra, né? Que fica alongando, alongando, alongando. E uma hora ela tem que sair, né? A gente precisa criar esse desapego, né? Para o roteiro, já é uma história que você não vai cumprir todas as etapas. Você está, na verdade, bem no início das etapas. O cinema, a televisão, tudo isso são artes muito coletivas, né? E esse desapego tem que estar no nosso próprio exercício. Então, tem que ter uma hora que você fala, não, deu essa história, chegou onde ela pode chegar. Eu estou no momento de eu colher feedbacks, eu compartilhar com o restante da minha equipe. Essas pessoas também vão trazer retornos e vão trazer coisas que vão engrandecer o projeto. Mais importante do que fazer a melhor obra da sua vida já no primeiro trabalho. Provavelmente não vai acontecer. Então, desapega e vai. Viu só? O negócio é começar, gente. O negócio é começar. Então, se você tem uma ideia, você mesmo escreve, estude roteiro, conhece algum roteirista, como a gente teve a sorte de conhecer o Ian. E, aliás, o Ian, ele tem um canal e um blog muito legal, que é o Além do Roteiro. É uma ótima fonte de pesquisa aí para começar já a se familiarizar com os termos de roteiro, né? Para quem quer estudar algumas coisas sobre narrativas, espero que seja útil para você também, porque, antes de tudo, ele é útil para mim, porque é o meu exercício. Quem quiser acessar, eu espero que goste. Está aberto para todo mundo, fique à vontade. Está tudo aqui na descrição, e aí você pode ir lá conferir e mandar um oi lá para o Ian nos comentários. Eu espero que todo mundo assista o curta, não beba o café, compartilhe, por favor, comente. Quero saber o feedback, quero participar lá, interagir nos comentários. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ter o Marcelo Bombarda falando da produção. Como foi levantar esse filme sem nenhum tipo de orçamento. Não foi fácil, já garanto para você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ser informado quando esse vídeo surge aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau!